Olá, boa noite, eu sou o Roberto Camargo e estamos de volta com mais uma edição do Governo Agora. O ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, falou hoje sobre os recursos contingenciados na educação e disse que a realocação das verbas é fiscalmente equilibrada. O contingenciamento é o governo ser prudente. Se vocês forem ao plano de governo, que está lá na mão do Abraão, o ministro Abraão foi uma das pessoas que escreveu, aliás, foi escrito no computador do Abraão, o plano de governo do Bolsonaro, está lá, é constitucional, ele é fiscalmente equilibrado e ele é fraterno. Então, ser fiscalmente equilibrado significa ser prudente. E o presidente Bolsonaro é um homem ousado politicamente, mas prudente para cuidar da vida e do dinheiro dos brasileiros. E em Dallas, nos Estados Unidos, o presidente Jair Bolsonaro também falou sobre o contingenciamento na educação. Não existe coisa, nós temos um problema que eu peguei um Brasil destruído economicamente também. Então, as arrecadações não eram previstas no quem fez o orçamento para o corrente ano e se não houver contingenciamento, eu simplesmente entro de encontro à lei de responsabilidade fiscal. Então, se bem, não tem dinheiro, é o que qualquer um faz, não tem, tem que contingenciar. Agora, gostaria que nada fosse contingenciado. A partir de agora, motoristas de aplicativo como o Uber e 99 vão poder se inscrever no INSS para terem direito à aposentadoria como qualquer outro trabalhador formal. Vamos ver na reportagem de Ricardo Ferraz. Virar motorista de aplicativo se tornou uma alternativa para muita gente que precisa gerar renda em tempos de crise, só que poucos se lembram de contribuir com a Previdência. E é essencial garantir o presente para depois não se arrepender do passado. Um decreto publicado dá aos motoristas de aplicativo, como o Uber e 99, a possibilidade de estarem inscritos no INSS, Instituto Nacional de Seguro Social. Com isso, vão poder se aposentar com as mesmas regras da Previdência Social que valem para outros trabalhadores formais. Mas, para isso, os motoristas precisam regularizar sua situação como microempreendedores individuais, MEI. A categoria garante direito aos trabalhadores autônomos com remuneração anual de até R$ 81 mil e exige contribuições em valor equivalente a 5% do salário mínimo. Rafael é motorista de aplicativo há dois anos e acha importante contribuir para garantir a aposentadoria no futuro. É bom porque, digamos assim, caso aconteça alguma coisa, algum acidente, alguns imprevistos, digamos assim, nós temos alguma assistência também, né? Não ficamos, é literalmente a Deus dará. Creio que a gente tem que fazer um pé de meia aí, alguma coisa para aguentar quando a gente não aguenta no futuro mais. E o governo agora fica por aqui. Você pode acompanhar a gente também pelas nossas redes sociais. Uma boa noite e até a próxima edição. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho